Música Terminário discute o futuro do PIBID Projeto de extensão da PUC Minas acolhe jovens com alta capacidade intelectual CompDec comemora o encerramento da etapa 2017 Relembrem tradições e brincadeiras de antigas gerações E você sabe o que é cultura do compartilhamento? Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade Música Olá, vamos começar a semana atualizando algumas informações da universidade Portanto, vamos falar ao vivo com a Aline Lourenço, direto da nossa redação Boa tarde, Aline Boa tarde, pessoal Então, agora eu vou trazer uma novidade para vocês Acontece amanhã, às 7 da noite, na Casa Kubitschek, a abertura da amostra Patrimônios Esse evento faz parte do Festival Acontece BH 120 E Patrimônio Iluminado, né? Que tem como objetivo sensibilizar o público sobre a história da nossa cidade E fazer a gente refletir um pouco sobre o futuro dela também A amostra conta com obras de Rafael Ferreira e Cris Xavier, entre outros E assim, para mais informações, basta ligar no 2515 9298 Vamos conferir agora os destaques da nossa agenda A PUC Minas divulgou na última sexta-feira o resultado do vestibular para o ano de 2018 A lista com os aprovados em primeira chamada pode ser acessada no site da universidade PUCminas.br Também foi divulgada a lista dos que foram aprovados pela nota do Enem As matrículas em primeira chamada vão ser feitas nos próximos dias 12 e 13 deste mês De 8 da manhã às 7 da noite No site da PUC Minas tem todas as informações sobre a documentação necessária para a matrícula E as datas de segunda e terceira chamada Fique atento para não perder a chance de estudar numa das melhores universidades particulares do país Começa amanhã o Congresso Internacional comemorativo dos 20 anos do Programa de Pós-Graduação de Direito da PUC Minas O evento visa fomentar e aprimorar a produção científica por meio de debate em torno de temas inerentes às novas áreas de concentração do PPGD A programação prevê lançamento de livros e palestras com renomados nomes nacionais e internacionais na área do Direito O Congresso vai ser realizado no auditório do Museu de Ciências Naturais, Campus Coração Eucarístico A programação completa está no site da PUC Minas PUCminas.br Enriquecimento da aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades Esse é um dos muitos projetos de extensão da PUC Minas Jovens superdotados de escolas públicas e privadas participam de várias atividades especialmente preparadas para eles E na semana passada foi realizado o encontro de encerramento do semestre Com pouco mais de uma década de história, o projeto de extensão Enriquecimento da Aprendizagem para Desenvolvimento de Habilidades possibilita alunos de 5 a 15 anos de idade, vindos de escolas públicas e privadas a participar de atividades com foco em diversas áreas do conhecimento A gente tem o objetivo de enriquecer o currículo das crianças Uma tentativa de identificar as habilidades e os talentos que elas têm e verticalizar esse conhecimento para que elas dêem conta de desenvolver atividades que na escola elas não conseguem desenvolver As atividades são ministradas por graduandos de diversos cursos da universidade Tem sido muito bom, a gente consegue observar a evolução das crianças Desde quando elas chegam, desenvolvendo o produto desde o início até o final E a gente vê como é que eles evoluem, como é que eles crescem, o interesse deles Eu gostei de ver o digre, a gente te sabe, o mamute e a preguiça gigante do filme E por que você gostou de ver? Porque eu adoro a pré-história agora e também gosto de muitos bichos e criaturas E qual que você mais gostou? Eu gostei mais da preguiça média, mamute e de grande do sabre E por que você mais gostou desses bichos? Porque eu gosto mais desses personagens do filme, era do gelo Além de fazer parte da grade curricular obrigatória do curso de ciências biológicas O projeto também tem ganhado notoriedade e expandido sua área de atuação Hoje é campo de estágio da Faculdade Ciências Médicas É um projeto que tem parceria com o curso de ciências biológicas Então é um projeto que está vinculado ao curso de ciências biológicas E a gente tem na turma da tarde uma parceria com uma disciplina que é uma oficina de extensão Então a prática curricular de extensão do curso de ciências biológicas acontece dentro do projeto E esse ano a gente teve uma outra novidade no projeto que foi a gente virar campo de estágio De uma outra instituição de ensino superior para o curso de psicologia Daniele Dornelas é aluna do curso de mestrado em educação na PUC Minas E teve o projeto de extensão como objeto de pesquisa de sua tese Foi muito importante porque eu vi, me deu uma nova visão da educação, da licenciatura E que a docência tem futuro e a docência é importante Me fez gostar mais ainda dessa profissão que é tão criticada, desvalorizada E hoje, sim, eu defendo a docência com unhas e dentes Quem usa as redes sociais já está acostumado a compartilhar momentos, fotos, histórias Mas a conexão virtual pode ainda ter uma outra utilidade bem maior Que é estimular a colaboração entre as pessoas Seja para marcar um evento, facilitar as idas e vindas E descobrir cantinhos saborosos e coloridos Apesar de serem uma tecnologia recente Os aplicativos de celular podem resgatar hábitos de outros tempos A correria de todo dia na capital ilustra bem o dito popular de que Tempo é dinheiro E por isso o agitar das pernas Mas será que nessa caminhada rotineira as pessoas Param para perceber a cidade onde vivem? Será que você lembraria de olhar para as árvores com frutos Em meio a tanto concreto, por exemplo? Pensando nisso, Felipe decidiu criar o aplicativo Fruta na Rua BH Que mostra os pontos frutíferos de Belo Horizonte Nossa intenção é essa Das pessoas olharem mais para cima Pararem de olhar na cidade Olhando para o celular ou para a rua No caminho delas E repararem um pouco mais a cidade Ter uma vivência E através da página, do mapa E compartilharem com outras pessoas Para divulgar algum pé que elas conhecem Ou receitas Uma colheita que elas fizeram na rua Para ver que dá certo Que é possível Que tem uma mudança muito grande Que dá para todo mundo usufruir E ainda sobra, na verdade Sempre sobra frutas Nem os passarinhos conseguem comer tudo Aproximar as pessoas é a bola da vez Organizar aquele futebolzinho com os amigos Ficou mais fácil Depois do aplicativo Chega Mais A galera do Ricardo Além de saber quem é o bola murcha Da rodada no ranking Também teve a chance de fazer novos amigos A gente já tinha essa pelada Já tinha um grupo mais ou menos fixo E depois que a gente passou a usar esse aplicativo Entraram várias pessoas novas na pelada Que foram uma vez como convidado Gostarem e se cadastraram no aplicativo Para começar a fazer parte Realmente da pelada Então a pessoa deixou de ser um convidado Para fazer parte mesmo do clube da pelada Em uma época onde tudo se resume a um clique Quem diria que a tecnologia Iria aproximar as pessoas? Eu acho que isso tem até um certo sabor De underground Tem até um pouco esse gostinho De você estar nadando contra a corrente Que é uma coisa muito forte Em uma sociedade como a nossa Que ao mesmo tempo Que é uma sociedade que cria Mil caminhos de controle De encaretamento De disciplinamento das pessoas Acaba criando também mil caminhos O contrário Por uma questão de ser tudo isso questionado Tudo isso estar em condições De ser questionado De ser revisto Pensando nessa revisão João Pedro criou um grupo de caronas No Facebook A iniciativa de quatro anos atrás Tem rendido bons resultados até hoje O intuito era tentar causar algum impacto positivo No deslocamento urbano em geral Para a faculdade Que a gente tem um trânsito muito congestionado Hoje em dia na grande cidade E aí a ideia era fazer alguma coisa Para poder desafogar um pouco esse trânsito Que tem muita gente em um carro só E poderia ter mais pessoas Ocupando um veículo Em vez de vários veículos Ocupados por uma pessoa só Cria-se um meio também de conexão Entre os estudantes ali E também funcionários da PUC Porque não também pode ser Essa interação entre funcionário e aluno De se dar carona e tal Quem disse que um grupo de caronas Ia acabar transformando em amizade Agora eu vou entrevistar as meninas aqui Que ficaram amigas Por conta de irem para a faculdade juntas E aí Silvia Como que é levar essas meninas aí Para a aula todo dia? Ah é complicado né Às vezes desconcentra ali Na hora de dirigir Porque elas não param de falar De cantar Mas é animado É legal Vocês já se conheciam Já sabiam da existência uma da outra Mas só depois da carona Que vocês ficaram migas? É a gente se suportava assim No ambiente de trabalho Mas depois da carona A gente se torna amiguinha né A gente até almoça junto Um toque de falsidade Mas normal Então pessoal Acabou a conversa Agora eu resolvi pegar carona Com essas loucas aqui Dá um tchau ali gente No próximo bloco Vamos falar do PIBID E do COMPDEC Importantes programas Desenvolvidos pela PUC Minas E ainda vamos relembrar Tradições de antigas gerações Antes vamos para um rápido intervalo Mas não saia daí Que a gente volta já já Estamos de volta A PUC Minas realizou no último sábado O 13º Seminário Institucional do PIBID Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência Um tema de destaque no encontro Foi a possibilidade do MEC Substituir o PIBID Pelo Programa Residência Pedagógica Confira na reportagem A manhã de sábado No Museu de Ciências Naturais Da PUC Minas Foi ocupada pelo debate Isso porque professores e alunos Se reuniram no 13º Seminário Institucional do PIBID Para discutir o futuro do programa no Brasil O convidado foi o presidente do Fórum Nacional de Coordenadores do programa Nilson Cardoso Que presidiu a conferência O PIBID é um programa de iniciação à docência É um programa que vem em parceria com as licenciaturas E as escolas da rede básica de ensino Inserir estudantes desses cursos Desde muito cedo No cotidiano da escola Então é uma imersão na profissão Durante a formação Na PUC Minas Os nossos PIBIDianos São inseridos nas escolas Nós temos 11 escolas parceiras E aí eles passam a viver o cotidiano das escolas Fazendo projetos Participando das atividades docentes Acompanhando os alunos Eles passam a viver aquela vida do professor Sem substituir o professor A nível nacional O PIBID oferece cerca de 80 mil bolsas de inserção dos alunos Ao trabalho em escolas públicas Só na PUC Minas O programa abrange hoje 280 bolsistas Ligados aos cursos de licenciatura A proposta do seminário É avaliar a possibilidade do MEC Em transformar o PIBID Em um programa de residência pedagógica De acordo com o anúncio do MEC O programa de residência pretende inserir diretamente alunos de licenciatura em salas de aula Atuando como professores Uma proposta já realizada anteriormente no estado de São Paulo No entanto, nem todo mundo concorda com essa ideia O que a gente viu O que se percebeu na época que esse programa existiu Foi que os bolsistas Os residentes, no caso Os estudantes Eram inseridos em carências de professores Sem um devido acompanhamento Dos professores da educação básica Ou mesmo os professores formadores Não havia um trabalho articulado entre a universidade e a escola Então a gente teme que isso volte a acontecer Torne a acontecer novamente É um programa Como se fosse estágio Apenas E tira o caráter do acompanhamento Da formação inicial E joga o aluno na escola como mero estagiário Estavam presentes na conferência alunos e professores De diversos cursos de licenciatura da PUC Minas O estudante de filosofia Lucas Paiva Defende que o formato atual do PIBID Foi responsável por auxiliar a formação de professores Que atuam hoje na rede pública Em um aparato geral Em conversas com os meus colegas Eu acredito que o PIBID deveria continuar Pela forma que ele é proposto E como que ele auxiliou muita gente No colégio onde eu estou Tem professores lá que fizeram parte do PIBID E eles falam o quanto o PIBID influenciaram na vida deles E se a coisa já é boa Eu acredito que ela deve continuar E você vai ver o resultado cada vez maior com esse projeto Para a Fabiola O PIBID impactou diretamente a sua maneira de compreender O corte de ano das escolas O PIBID me permitiu Entender como eu vou me movimentar Como eu tenho que tratar os alunos Como o outro entrevistado disse É a didática O que você tem que fazer realmente Foi tudo para mim O PIBID foi tudo para mim Não é só em termos financeiros Não é em termos de ação De didática De como você interagir com o aluno Na universidade A mobilização em defesa do programa Está sendo realizada pelo movimento Fica PIBID Que tem ganhado a adesão geral dos alunos O movimento é Fica PIBID É a nossa hashtag Estamos com audiência pública em Brasília No dia 7 de dezembro E vamos levar cerca de 200 mil assinaturas De todas as partes do país Para reverter esse quadro De exclusão De uma política pública Pela primeira vez que favorece a educação A coordenadoria municipal de proteção e defesa civil A CompDEC Trabalha pela defesa de famílias e da população em geral em contagem E apoia a cidadania No encerramento das atividades do semestre Foi realizado um encontro para avaliar os trabalhos desenvolvidos As ações da CompDEC em contagem Envolvem a prefeitura através da defesa civil municipal O corpo de bombeiros E a importante parceria da PUC Minas O projeto é uma parceria entre a PUC Minas E a prefeitura de contagem Nesse encontro foram apresentados os trabalhos desenvolvidos Ao longo do semestre Viviane, uma das extensionistas mais antigas do projeto Faz um balanço do aprendizado e experiência Eu entrei no projeto em abril de 2017 Eu tenho feito desde então Vistorias como rotina Todos os dias nós estamos nas vistorias juntos com a equipe da defesa civil Nós fazemos ofícios, nós participamos dos eventos Participamos de reuniões com secretarias, com outros órgãos O dia a dia da defesa civil é sempre uma surpresa Você chega lá e você nunca sabe qual vai ser a demanda do dia Então se o dia está apertado de vistoria O extensionista vai ajudar nas vistorias Se o dia está mais tranquilo O extensionista fica na questão administrativa Então fica ali na confecção de planilhas Na confecção de um monitoramento Samuel Lara, que é um dos supervisores desse trabalho Também fala dessa importante experiência Inicialmente eles começam a fazer um trabalho de campo Para aprender Então a gente pega aquelas áreas mais controladas Mas que existe um problema significativo E eles vão a campo para aprender como que a gente faz o trabalho Após eles terem esse conhecimento A gente começa um trabalho efetivo mesmo dos extensionistas E com que frequência e também os alunos conseguem sair com uma bagagem grande De vistorias de trabalho de campo no período que eles estão lá? Acredito que conseguem sim A gente tem uma relação com eles nessa avaliação Eu acredito que isso ajuda muito eles na questão profissional De entender como que é a solução do problema Acredito que o pessoal da engenharia, inclusive Se eles forem trabalhar no meio público Eles já vão ter uma bagagem bastante interessante Outro desafio do projeto é saber lidar com pessoas Pois nessas vistorias os alunos visitam residências em situações de risco Onde a defesa civil pode tomar a decisão de interditar o local É um contato bem delicado com as pessoas que estão em áreas de risco Mas é um contato muito enriquecedor Porque são pessoas mais simples, mais humildes E que elas precisam ali do seu apoio, da sua palavra, do seu entendimento técnico Então, como aluna, né? Você está ali explicando algo técnico para uma pessoa que não conhece É muito enriquecedor para a gente e para a pessoa Quem coordena o projeto é o professor Francisco Que também relata os desafios do extensionista A ideia, né? É que eles aprendam E a gente possa, talvez assim, dar um subsídio Que relativamente é pequeno Porque a prática, ela é muito mais importante do que uma teoria É lógico que a gente apresenta alguma coisa em termos de teoria A gente mostra algum caminho que talvez a gente já tenha percorrido E já tenha descoberto uma facilidade maior Mas o aprendizado, ele é feito na prática Ah, se a gente pudesse voltar a ser criança, né Carol? A inocência, a liberdade, mas principalmente as brincadeiras Pois é, Tomás Então essa matéria agora vai te deixar nostálgico Falou em jogo? Nada de videogame É na base da correria, dos bonecos e dos brinquedos Que estimulam a nossa imaginação E você aí que gosta de futebol? Acostumado com videogame, futebolzinho com os amigos Mas o assunto aqui é outro É futebol de mesa E eu, tem muito tempo que eu não jogo, tá? Mas eu vou tentar acertar o gol aqui Vamos ver se vai dar certo O que é isso? Não precisei nem do Vander Campeão, não sei quantas vezes, do brasileiro, mas... Sinal que você leva jeito pra coisa Pode vir jogar com a gente aqui no Grêmio Mineiro Aí tá feito o convite, então Mas vamos seguir a matéria aí Em tempos de jogos com realidade virtual As brincadeiras mais simples como o futebol de mesa Podem até cair no campo do esquecimento Mas não para o Grêmio Mineiro Vander Felipe já ganhou mais de 40 títulos nacionais e estaduais E explica que a diversão da infância Virou uma brincadeira séria Futebol de botão seria aquela brincadeira de criança Aquela coisa antiga do estrelão De jogar na rua, jogar com os amigos Aqui não, aqui é o futebol de mesa É reconhecido como esporte Desde 1988 pelo Conselho Nacional de Esportes É um esporte mundial Se joga praticamente em todas as partes do planeta O Grêmio Mineiro já foi a sede de vários campeonatos brasileiros Ao longo dos anos Mas nem por isso os torneios internos foram deixados de lado Todo sábado é dia de reunir os amigos E esquecer um pouco da rotina Sempre criando amizade É uma coisa muito gostosa Eu costumo dizer que da porta para dentro Não existe dor, não existe chateação, não existe aborrecimento É só prazer Deixo tudo lá fora Sabe aquele ditado Panela velha que faz comida boa? Pois é Alguns pais passam a filosofia de brincadeiras antigas para os filhos E um dos locais mais escolhidos na capital mineira Para dar vida ao passado É o Museu dos Brinquedos Os pais eles vêm ao museu com os filhos Para realmente resgatar o passado deles E tentar inserir isso no cotidiano dos filhos Mostrar para eles como era mais divertido Brincar, interagir com outras crianças Do que ficar sentado em casa com o controle remoto na mão Já em casa tem até quem briga com a nova realidade E incentiva outros tipos de diversão Mas muitas vezes os jogos eletrônicos acabam ganhando de goleada A gente fica tentando trazer um passado nosso para eles E na verdade muitas vezes isso não bate Eles já estão em uma outra fase Quando pegam um tablet ou um joguinho de computador E agarram E é difícil de tirar E a persistência pode valer a pena Os pais de Luiz Eduardo colocavam os jogos de tabuleiro para unir a família E acabou gerando bons frutos para a personalidade do rapaz Eu acho que jogo eletrônico às vezes você acaba ficando muito jogando sozinho E esses jogos você tem que sempre ter outra companhia Então eu acho que eu sempre fui muito conversativo Muito extrovertido Acho que isso pode ter sido um dos fatos que me ajudaram Por exemplo, hoje é uma coisa que me aproxima muito dos meus pais A gente sempre que encontra ainda joga alguma coisa ou outra É bem legal E nessa disputa a escola pode ser uma grande parceira O Colégio São Miguel Arcanjo, por exemplo Incluiu o xadrez na grade disciplinar Percebemos que os benefícios são muito maiores Que simplesmente ampliar as estratégias de raciocínio para o cálculo Para ver as situações, problemas de maneira diferente E buscar alternativas de resolver tais situações Além de criar essas situações Eles dão conta de resolver para si e propor para o outro E se você desenvolvesse determinada jogada Não seria tão bom? Seja o futebol de mesa, os jogos de tabuleiro, o xadrez E tantos outros Essas brincadeiras atravessam gerações Sendo mais que simples jogos Ô Carol, já brinquei disso tudo ali, e você? Eu brinquei só de alguns, tá bom? Bom, o programa de hoje chega ao fim Invite sugestões e comentários para o nosso e-mail O endereço é espaçopuc.minas.br E participe também pelas redes sociais da PUC-TV Amanhã nós estaremos de volta às 5 horas da tarde Pela PUC-TV e pela TV Horizonte Esperamos por você Obrigada pela companhia e até a próxima Música 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 Legenda por Sônia Ruberti